Essa é uma rede francesa de franquias. Limpeza seco aqui na 5 a sério que você vai conferir daqui a pouquinho no Shop Tour. Que precinho do terno com toda essa qualidade? Só 13 reais o terno. Você não vai perder de jeito nenhum. Fica aí que eu já volto, hein?